Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vander e eu estou de volta aqui com a série de Conker Live Reloading, galera. Bom, eu saí ali do lugar que eu tava, né, e eu voltei aqui pro mundinho, né, e parece que ocorreu alguma coisa na colmeia ali, parece que algumas abelhas pegaram a colmeia de volta. E vamos ver o que vai acontecer quando eu for pra lá, galera, ali, ó. Tá ali a colmeia, eu acho que eu tenho que ir pra lá pra fazer alguma coisa. Vamos lá, galera, vamos ver o que que tem. Por aqui tem uma cordinha aqui, não sei se dá... Ih, ó, acho que não dá pra subir não. Deixa eu ir por aqui. Tem um B aqui. Ah, esse aqui era pra matar os bichinhos ali em cima. Vamos seguindo aqui, não lembro... Eita! Ixi, tem um bichinho aqui, galera. Mas eu acho que não é nessa parte agora, eu tenho que fazer alguma coisa com a colmeia ali. Ai! Nossa! Nossa, vamos lá, vamos lá. Eu acho que tem que ir por aqui, ó. Tem que ir lá na colmeia, galera. Vamos ver o que que aconteceu ali com... Acho que roubaram a colmeia da abelha de novo. Ela deve estar chorando lá embaixo, ó. A abelha, né, que a abelha é a rainha. Vamos ver o que aconteceu com ela. Deixa eu pegar aqui... O rabinho... Aliás, uma cauda. Ela tá chorando aqui, parece. Ah, é você, senhor Skrill. Estou tão feliz de ver você de novo. Ah, é sério? Estou feliz de ver você. Ah, esse é o ponto... Pegaram de novo. Não sei, não sei, não sei. Meu irmão ainda não voltou. Ele é um fã. E se eu estivesse aqui, ele teria que ser alguém de novo. Parece que ela teve um... Parece que ela teve um... Parece que ela teve um... Entendimento ali com o marido dela. E eu não sei quem falar com você. Ok, ok. Mas o que é para mim? Um... O dinheiro? Ele quer o dobro pra ajudar ela... A pegar de volta a cumeia. Ok, eu vou voltar. Onde, então? Apenas seguirem as notícias de novo. Mas você vai ter que ir um pouco mais. Foi uma missão de insurgencia dessa vez. Não vai ser tão fácil, eu posso te dizer. Realmente? Insurgencia de insurgencia? Hum... Quadruple. Eita, galera. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu pago quádruplo. Parece que ele tá cobrando 400 dólares pra ajudar... A abelhinha aqui, galera. Ele tá dando um... Tá dando um calote nela aqui. E vamos ver aqui, vamos nessa. Vamos lá tentar pegar a colmeia... Pra ver se eu ganho essa grana aí da abelha. Parece que ela teve ali um desentendimento com o marido dela e tal. Deve ser o Zangão aí. Que deve estar por ali. Vamos entrar lá e vamos ver... O que vai acontecer aqui dentro dessa colmeia aqui. Deixa eu pegar um chocolatinho. Beleza? Pegar um chocolatinho e vamos entrar. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Tô dentro da colmeia aqui. Cheia de mel. Bom, eu vou ter que matar esses bichos aqui porque eu acho que... Que eu vou ter que seguir por esse caminho aqui com a colmeia. Eu tô chutando isso, galera. Vamos matar esses bichinhos logo. Pra eles não me atrapalharem. Tome. Beleza. Show de bola. Matamos mais um. Esse bichinho é chato, galera. Não dá pra dar um golpe sequencial nele aqui, ó. Porque se você der outro golpe, você toma. Aí, show. Mais um aqui. Consegui acertar dois. Ali, ó, galera. Não dá pra acertar mais que dois, ó. Às vezes dá. Aí, show. Mais um aqui na frente. Tamo chegando. Beleza. Aí, demos cabo de todos, eu acho. Aqui tá a colmeia, galera. Vamos nessa. Ixi, parece que a colmeia é um... É metralhadora aqui, ó. O que será que eu faço aqui, galera? Ih! Sentei na metralhadora aqui, galera. Ixi, e agora? Nossa! Como que atira? Como que atira, galera? Ai! Ixi! Como é que atira aqui, meu? Ai! Nossa, galera. Não sei como atira. Eita! É só segurar que ele atira. Estou quase morrendo. Tô com apenas um chocolatinho, galera. Tem que ir matando as abelhas aqui, ó. Tem que atirando as abelhas. Nossa, galera. É muito difícil. Beleza. Tem mais duas ali numa pinha. Uma aqui, ó. Ai! Beleza! É que demora pra começar a atirar. Tem que segurar o botão aqui, ó. Por isso que eu achei que ele tava atirando. Vamos lá matar essas abelhas aqui, ó. Tomar uma ferroada, eu morro. Mais uma aqui. Beleza! Tem mais, galera. Tem mais vindo, ó. Mais abelha. Ai, 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 galera. Eu acho que eu tô com uma ferroada. Caramba! Tá difícil de acertar, hein. Eu posso deixar elas chegarem perto aqui, senão... Já era, galera. Vamos lá, galera. Acho que tá acabando, hein. Já estão chegando perto. Vai estranhar essas abelhas aí. Logo... Você me sai com uma ferroada, cara. É meio difícil de controlar aqui, hein. Nossa senhora. Ela vai me dar uma ferroada. Ai! Beleza. Eu acho que deu cabo de todas aqui, galera. Corre, corre, corre. Vai chegar mais. Bom, ela mandou pegar aqui a colmeia. E carregar pra ela, galera. Será que é só eu chegar perto que ele carrega? Ih, carreguei. Vai chegar os principais aqui, ó. Ah, galera. Parece que eles vão tentar me ferroar aqui, ó. Vamos lá, galera. Um conha com a colmeia aqui, ó. Cheia de mel. As abelhas tudo atrás de mim aqui, ó. Vamos fugir aqui logo. Parece que eu levo umas ferroadas aqui, ó. Estão atrás de mim. Parece que é a metralhadora também, galera. Essa colmeia aqui, ó. Eita. Ih, galera. Nossa, eu acho que eu não posso passar pelo mato aqui. Senão ele perde a velocidade e toma uma ferroada. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Nossa, não dá pra ver nada com essas abelhas aqui na câmera, galera. Jogo traiçoeiro, caramba. Vamos lá, vamos entregar pra ela. Vamos entregar, vamos entregar. Beleza. Joguei pra ela, vamos ver. O que vai acontecer. Eita. Vamos ver. E galera, parece que... Eita, ela detonou as abelhas aí, hein. Será que era o zangão ali dela? Obrigado, Sr. Skrull. Mais uma vez, eu gostaria de te agradecer por seu bom serviço. Uma contribuição noble à comunidade de B. Eu, um pouco desespero, te apresento com... ...estas. Ei, alguém chamou por nós? Ei, alguém chamou por nós? Eu espero que essa é a última coisa que acontece conosco. O que poderia acontecer agora? Aqui para um ano maravilhoso. Beleza, galera, ó. Parece que eu me livrei aqui. E ela agora ficou com a colmeia. Ó. Ficou só os pedacinhos da abelha aqui, galera, ó. Já é, Elvis. Pô, ajudei aqui, ó. A abelha. Meu... O personagem aqui, ó. O Conker tá cansado, né. Tá com o chocolatinho só, quase morrendo. E é isso aí, galera. Valeu por quem acompanhou. Eu vou ficando por aqui e trago o resto no próximo vídeo, beleza? Não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Vou tentar entender aqui o que eu tenho que fazer pra seguir. Eu acho que tem que subir essa montanha. Tem algo ali pra eu me fazer, galera. Então é isso. Quem gostou do vídeo, se deixar o seu like aí, eu agradeço demais. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. É nóis. Valeu por tudo. Fui! Fui! Fui!